Aquele que morreu, aquele meio da minha família partiu, meu casamento acabou, glória a Deus, é isso que Ele quer, igreja. Mas aquele que glorifica, aquele que busca a paz do Senhor, aquele que confia que Deus está no controle da vida entre 24 horas, grande és a misericórdia do Pai para conosco, igreja. Grande és o cuidado do Deus divino sobre a nossa vida, Ele cuida de nós 24 horas levando, glória a Deus livrando, frustrando os planos, aglomando a tempestade, está com a luz no nosso deserto, no nosso vale. Não há luta, o Senhor não possa nos fazer mais do que o vencedor, o honra e o glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Sobre o Senhor, então, Senhor, glória a Deus, aleluia a Deus tremendo. Essa é uma garantia do Pai sobre a nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso inimigo se levanta, ele faz o olhão no inferno, ele cria uma ardilha, ele prepara a laço, mas o Senhor não vai ali e frustra tudo. O Senhor, glória a Deus, eu te disse, quando nós falamos, quando nós confiamos, querendo o Santana, o Senhor não querendo, ele é obrigado a contemplar o agir de Deus sobre a nossa vida. Quando nós perseveramos no nosso clamor, quando nós colocamos a nossa necessidade, a nossa vida no altar do Senhor. O Senhor é que cuida, igreja. A mão a mim tem que ser cedida 24 horas sobre as nossas vidas. É zelando, é cuidando, é protegendo, porque Ele é o nosso socorro bem presente. É como a palavra dEle nos fala, que mil pode cair ao nosso lado, dez mil a direita, mas nós não seremos atingidos. E essa é a garantia do Senhor, de nós sermos protegidos. Glória a Deus, eu te livrando de todo o mal. Glória a Deus, aleluia, porque nós somos livros de toda tentação. Glória a Deus, aleluia, porque o mundo jaz na vida. Satanás, em que hoje ele está com uma grande fúria, principalmente contra o povo de Deus. Grande é a ousadia dEle, grande é a fúria dEle, porque ele sabe que Jesus está voltando. Ele sabe, glória a Deus, aleluia, Deus sem estéril. E por isso ele quer vencer a igreja. Ele não quer perder, ele quer ganhar mais almas do que o mestre. Ele, glória a Deus, quer vencer de tanta soma. Então ele peleja 24 horas, ele é rei, ele não desiste, ele persevera. Glória a Deus para vencer contra o Filho do Senhor na face desta terra. Mas quando nós confiamos no Senhor, pedimos o Senhor para renovar a nossa fé. Pedimos o Senhor para nos capacitar. Pedimos o Senhor para nos ajudar na caminhada. Nós já somos mais do que vencedor por honra e glória do Pai Celestial. Como é maravilhoso o cuidado de Deus. Como é maravilhoso ele veja a mão amiga do Pai Celestial. Como é maravilhoso, glória a Deus, aleluia, sentir o toque da mão do Senhor. Este Deus ele protege. Este Deus ele livra. Este Deus ele guarda. Este Deus ele frustra todo o plano do inimigo. Oh, Deus tremendo na face desta terra. Ah, maravilhoso este Deus. Grande é o Senhor dos exércitos sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Oh, manto e declaro a ele que acaba a tempestade. Ele ainda cura, ele ainda batiza. Ele ainda cruza os planos do inimigo que tem se levantado. Glória a Deus, aleluia. Ele mostra para mim, para você. Eu estou no controle da sua vida. É como a palavra dele falando conosco. Glória a Deus, aleluia. Eu te remi, eu te chamei e tu és Deus. Que se passares pelo fogo, nós submergirá. Se passares pelo fogo, não se quebrará. Se passares pelas águas, não submergirá. Glória a Deus, aleluia. Este é o cuidado do Pai. Como a própria palavra dele fala que pode não mais esquecer do filho do teu ventre. Mas eu, todavia, não esquecerei de ti. Ele quer dizer, ele cuida. Ele zebra. Ele contenta. Eles são dos nossos corações. Eles são dos nossos pensamentos. Então, é como o salmista naquele momento falava. Eleve os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Ele lembrou das promessas. Ele já disse a segunda frase. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E verdadeiramente, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Este é o cuidado do Pai Celestial, do grande Deus sobre a nossa vida. Porque este Deus é o Deus do impossível. E eu, querendo ele, quem pedirá sobre a tua vida. E eu, querendo ele, quem pedirá sobre a tua vida. Apenas notificação. Glória a Deus que ele viu. Glória a Deus. Glória a Deus que ele viu. Glória a Deus. Pegue a tua fé e a tua supremição. Veja que você te vê. E mande uma palavra para o Papai Celestial. Glória a Deus. Aleluia. Soberano Deus, eterno vai, Senhor da glória A Tia apresenta a Deus amado, afetando a sua casa Diz-me isso, aquele que não pode afetar Papai, multiplica, Senhor da glória Sobre cada vida, repreender a devorador Migrador, estudo de miséria, estudo de inveja Senhor da glória Vai confirmando a tua grande bênção Fazendo a tua diferença, Senhor da glória Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno Ele é verdade, ela vai com a terra Ele vai reclamar, ela vai em terra Oh Deus, te manda a filha, Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus, aleluia Oh Deus Deus, sorte como hoje eu vá Não há outro que eu conheça Deus, sorte como hoje eu vá Não há outro que eu conheça Deus, que vitória, maior de guerra Deus, sorte como hoje eu vá 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 Deus, onde 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 eu vá Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu, também no meu coração Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Amém, glória a Deus O que vai ser a palavra de fé? Ó Deus poderoso, o Senhor Senhor meu Pai Tu sabes, ó Pai, que eu quero a minha buscar a gente aqui nesta noite, Senhor Ó Pai querido, com quem Tu conhece o nosso verdadeiro, o nosso levantado, Senhor Pai, Tu sabes a necessidade do Teu povo Senhor, porque a Tua própria palavra fala Antes de nós abrirmos a nossa boca Tu já sabe, queridos, te clamor E a Ti, Senhor, apresentamos as necessidades Te movendo a Tua mão, amiga, o Teu agir, o Teu operar Senhor, com você da grande bênção, com você da grande vitória, Pai amado Esta noite maravilhosa, Senhor da glória, abrindo as Tua portas do céu Repetendo toda a ousadia, toda a fúria do inimigo, ó Pai Que tudo que não provém a Ti, seja queimado e abrindo aqui nesta noite Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno Sei lá, Pai amado a Tua vitória, sei lá, é Tua bênção e abrindo a glória Vai repreendendo a Pai toda a ousadia do inimigo Que todo o mal bate e retirada agora Que toda a fúria do Satanás seja queimado e abrindo agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno O glória deve reclamar na irmã dos sinais da irmã da irmã E confirmar a Tua grande bênção Para que Teu nome, Pai, seja glorificado Senhor da glória Através das histórias alcançadas Das bênçãos conquistadas Senhor da glória das Tuas mãos Confirma, Pai amado A Tua grande bênção Em nome do Senhor Jesus Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Glória a Deus A única pessoa que grande É a fúria do inimigo sobre a sua vida A luta, ela está te sufocando Para você saber Grande Mas Deus muda a história desta noite Glória a Deus, aleluia A luta já está te sufocando Que eu devia te dizer, mas não Não É não do Pai? Não, não 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 É não do Pai? É não do Filho? Isso aqui é a tua vitória? Não Não É não do Espírito Santo Uma salva de palmas para o Senhor Que eu devia te conhecer Que eu devia te conhecer Senhor do Senhor Que eu devia te conhecer Que eu devia te conhecer Que eu devia te conhecer Aqui tem uma pessoa Você está passando um certo processo Na sua vida Você está passando um certo processo E chegou o momento já De você pensar Que você não vai conseguir vencer Mas o Senhor Eu vou te dizer para você Que ele já tem que ter uma vitória A gente faz mais do que vencedor A qual o nosso coração Espera só mais um pouquinho Agora você fala O processo Mas ele sabe Glória a Deus e a Deus Ele espera Em uma das nossas escolas Só mais um pouquinho Não Não Em nome do Pai? Não Não Em nome do Filho? Não Você quer a cabeça? Sim Glória a Deus Não se esqueça Não se esqueça Você é da dietuzia maria Glória a Deus Glória a Deus, Senhor, e a vitória sua. Muito bom, Deus, e a misericórdia. Glória a Deus, Deus, e a misericórdia. Glória a Deus, Senhor, e a misericórdia. Estamos fazendo um laço perante duas pessoas aqui. Satanás, como foi, preparou um laço perante duas vidas aqui. Nós vamos fazer este laço perante essas duas pessoas. Glória a Deus, Senhor, e a misericórdia. Se você é uma, fica com você outra. Vem seu seu livramento. Glória a Deus, Senhor, e a misericórdia. Senhor, e a misericórdia. Deus tremendo. Aqui tem duas pessoas que Deus vai dizer para vocês. Ele realiza sonhos. Amém, Jesus. Duas pessoas. Ele realiza sonhos. Ele não esqueceu de vocês. Você é uma? Isso. Glória a Deus, Senhor, e a misericórdia. Eu poderia dizer, mas não. Não. Ele realiza sonhos. Aleluia. Glória a Deus, Senhor, e a misericórdia. A misericórdia é a misericórdia. Santo, santo é o Senhor. Aqui tem uma pessoa. Pode ter até mais, né? Nós estamos reivindicando uma. Quantas lágrimas você tem derramado? Ele manda te dizer. Ele tem enxugado as tuas lágrimas. Ele tem enxugado as tuas lágrimas. Eu poderia dizer, mas não. Não. Ele tem enxugado as tuas lágrimas. Este é o Senhor. Ele tem enxugado as tuas lágrimas. Glória a Deus, Senhor, e a misericórdia. Santo, santo é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Como Deus te maravilha. Amaralicama, amando. Aqui tem uma pessoa que nessa semana quer iniciar. Você vai em um determinado local. Você tem que ir para resolver um algo neste local. O Senhor já está enviando um anjo na sua frente lá. Você tem que ir para resolver um algo neste local onde o Senhor já está enviando um anjo na sua frente. Glória a Deus, Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus, Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor, e a misericórdia. Aqui tem uma pessoa não sei se é parente seu, não sei se é conhecido, mas você olha em favor de uma vida que está dentro de um presídio. E você está dando um grande livramento para essa pessoa através da sua oração. Você olha em favor da pessoa que está dentro de um presídio. E o Senhor está dando um grande livramento para essa pessoa através da sua oração. Glória a Deus, Senhor, e a misericórdia. Deus te abençoe. Glória a Deus, Senhor, e a misericórdia. Senhor, e a misericórdia. Senhor, e a misericórdia. Glória a Deus, Senhor e a misericórdia. Glória a Deus, Senhor e a misericórdia. Glória a Deus. Aqui tem uma pessoa que ainda nos preparou. Já está tudo preparado. Você iria passar no vale da calúnia. O Senhor ia te dar o escape deste vale da calúnia. Você iria passar no vale da calúnia, mas não na permissão do Senhor. Ia te dar esse grande livramento. Agora, o Senhor já preparou tudo para levantar toda a calúnia sobre a sua vida na alma. Eu vou dizer o seguinte, o Senhor, o seu livramento. Viu? Deus, 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 vindo na face desta terra, glória a Deus, aleluia. Maneiro, estou dando a sua saúde, bem maneiro. Eu estou te ungido com o Santo Carmezinho dele, vim, receba a sua vitória. Glória a Deus, aleluia. Ele me reclama, chama lá na terra. Deus tremendo, Deus te maravilha, sim, papai amado. Santo, santo é o Senhor, só o Senhor é Deus. Aqui tem uma pessoa. para você saber no momento que você está orando ao Senhor, o Senhor trouxe como se fosse uma visão para você. Você não teve discernimento. Você fala contigo que Ele te mostrou. Glória a Deus, Ele vai trazer para você novamente esta visão, mas já vai trazer com discernimento para você. Você está orando sem final com Deus. Aquilo que vem da sua frente, não fosse uma visão. Glória a Deus, só que você não tem discernimento. para você escrever uma coisa para não. Não é não. É o Senhor te mostrando, só que Ele vai trazer novamente para você. Mas Ele vai te dar o discernimento que Ele está te mostrando. Glória a Deus, aleluia o mistério. Santo, santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia. Não, poderia dizer, mas não é. Ele vai te dar o discernimento. Glória a Deus, aleluia o mistério. Glória a Deus, aleluia o mistério. O Senhor está pelo livramento parede de uma pessoa aqui. Essa pessoa seria tocada como o escrito da dengue. Só que daria uma dengue hemorrágica, porque é plano do inimigo. E o Senhor está dando um grande livramento para membro da família de uma pessoa que é uma senhora. Glória a Deus, grande é o livramento que Deus tem ter que é um dominal. Glória a Deus, aleluia o mistério. Ele diz que é isso. Pode levar o alivamento. Glória a Deus, aleluia o mistério. Deus, aleluia o mistério. Ele vai te exaltar perante os seus. Vamos dar para os seus que Ele é Deus. Assim, manda te dizer o Senhor do exército. Glória a Deus, aleluia o mistério. Deus, aleluia o mistério. Deus, aleluia o mistério. Deus, aleluia o mistério. Ele tem chegado as tuas falas. Ele fala contigo, ele fala contigo, grande é a fúvia do teu ombro. Grande, não clama, mas grande é a misericórdia do Pai. O Senhor entra com a providência Ele fala contigo O Senhor entra com a providência Ele fala contigo Que Ele tem enxugado as tuas lágrimas E Ele entra com a grande providência Assim que manda te dizer o Senhor nesta noite Glória a Deus, Senhor, meu Deus Santo, Santo, Senhor, glória a Deus Alegria a Deus tremendo Deus de maravilha Não amarece os meus livramentos Amém de acidente Viu, Glória a Deus Mostra o Senhor, tem um acidente com a moto Recebo o livramento Glória a Deus, Senhor, meu Deus Senhor, Santo, Senhor, glória a Deus Nossa, que é branca Receba também uma grande vitória do Pai Celestial Aqui nesta noite Viu, Glória a Deus, Aleluia Estou tentando em flamengo de você queimar Viu, Glória Isso mostra uma melhor alufão Santo, nós iríamos tocar Glória a Deus, Aleluia Você não iria nem compreender Como aquela panela ia despejar em você Mas é Ele que tocaria o dedo dele E o Senhor distribuiu esse grande livramento Para você Receba a sua vitória Que é a grandeza que existe Glória a Deus, Aleluia Venha, Glória a Deus, Aleluia Deus gostaria de me livrar mais uma pneumonia Viu, mas como eu compreendi Quando eu conversaria com a irmã Isso mostrava Deus recebeu um grande livramento de uma pneumonia Receba a vitória Glória a Deus, Aleluia São as situações, glória a Deus e aleluia. Certeza? Glória a Deus e aleluia. Deus te mistério na terra de Manta. Lá na minha declama, cheia de mim em Manta. Esse irmão que foi mexendo no álcool. Glória a Deus e aleluia. Deus, vamos dizer para você. Ele tem agradado a sua fé. Grande é a sua fé. Ele fala contigo que você vai contemplar o mover na mão a vida dele. Porque ele tem agradado a tua fidelidade e a tua fé diante dele. Receba a sua bênção. Glória a Deus e aleluia. Se você quiser, você quer a minha grande e você quer a minha terra. Leva a sua bênção também. Deus é Deus e o seu filho. Você vai contemplar a loja do Papai Celestial. Pode receber a sua bênção. Glória a Deus e aleluia. E hoje, eu vou fazer a oração da terra, ministro ao Senhor. Né? Glória a Deus e aleluia do mistério. Santo, santo ao Senhor. Glória a Deus e aleluia. Irmã Andréia. Andréia. Pode ficar fazendo a oração, porque eu sou o outro que eu recado. Obrigada. Graças a Deus. Antes de ver a ser, vamos fazer uma salva de palmas. Aleluia. Vamos fazer um minutinho de oração. Amém, Deus? Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Nós te damos graças, meu Pai, mais uma vez, nesta noite, por esta rica oportunidade de estar, meu Pai, na Tua presença. Pai querido, Pai amado, nós temos a certeza que o Senhor é Deus que tenha estado conosco nesta jornada, em toda a nossa caminhada. Sabemos, meu Pai, que as nossas aflições, as nossas dificuldades, em tudo, meu Pai, o Senhor está no controle, nos encorajando, nos fortalecendo, nos renovando a cada manhã. Pai querido, entrega a vida das Tuas filhas, das Tuas serras, meu Pai, em Tuas mãos. Pai, eu creio, meu Pai, que sobre cada um de nós, o Senhor já liberou, meu Pai, a Tua vitória, meu Pai, nesta noite. Pai querido, meu Santo, vai alcançando a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Vai louvendo, meu Deus, as Tuas mãos santas, dentro do Jesus querido do nosso lar, quebrando, meu Deus, as forças de Satanás. Liberta, meu Deus, daquelas vidas ainda que não estão, meu Pai, na Tua presença, mas, no mesmo, meu Pai, no Senhor, o Senhor vai, que Deus conceder a Tua grande vitória. O Senhor vai, Pai querido, realizar a Tua obra, porque é a Tua promessa, meu Pai, que nós e a nossa casa vamos servir, Pai querido, ao Senhor. Pai querido, sempre a Tua serra, se for para o monte ali, abençoa, meu Deus, as vidas delas. Pai querido, toma a vida da Tua serra, na Tua serra, na Tua Pai, e Tuas mãos. Venha, Jesus querido, alegrar o coração, meu Pai, da Tua serra, com aquilo, Jesus querido, que ela precisa, ela não tem medido, o esforço, meu Pai, para fazer a obra do Senhor, para estar na Tua casa, meu Pai, todas as noites. Pai querido, quantas vezes, até mesmo, não se sentindo bem, mas ela está linda, meu Pai, para fazer a Tua vontade. Alcança, meu Pai, a casa dela, nesta noite. Traz, meu Deus, um livro a mesmo, sobre a vida dos filhos dela. Abençoa, meu Deus, a vida, meu Pai, amai da Tua serra, e limpa, Jesus querido, de todo o mal. Confira, meu Deus, a Tua vitória, em nome do Senhor, Jesus Cristo. Agora, se não liga, amém? Deus está visitando a sua filha, viu? Deus vai trabalhar na vida daquela jovem, não se preocupe, só coloca nas mãos dele, a partir do momento que colocou, deixa lá, deixa lá, porque o trabalhado é do Senhor, e Ele vai fazer, amém? A maneira que o Senhor faz, é a melhor maneira. Já colocou nas mãos do Senhor, agora deixa lá, não tira, não, não tenta fazer por força, não, porque se fazer por força, aí vai dar tudo errado. Felipe, Deus está te concedendo um grande livramento, nesta noite, viu? Grande é o livramento do Senhor, mais uma vez, o Senhor te conceda, esse livramento. E o Senhor manda te dizer, para você apressar, para aquilo que você sabe, que Ele tem para realizar na sua vida. O que você tem pedido, o Senhor tem feito. Agora, faça para Ele, aquilo que Ele tem falado, para você fazer, amém? A nossa irmã Cláudia, amém? não se curva, mediante a situação, não se curva, mediante o seu adversário, não baixa a cabeça, mas levanta a tua cabeça, e anda de quem é recebido, porque a partir de agora, quem vai pelejar, a sua peleja, vai ser o Senhor. Você já não aguenta mais, você já não tem forças, você já não sabe, nem quem pedir, que oração que você vai fazer, mas a partir dessa noite, o Senhor vai pelejar em teu favor, e vai te conceder a vitória, amém? a nossa irmã Nádia, Deus está trabalhando na sua saúde, viu? Porque o Senhor sabe, que muitas vezes, você tem que fazer a obra, até quando se sentindo bem, mas através do seu esforço, Deus está trabalhando na sua saúde, nessa noite, com a fé, um grande livramento, Deus está visitando os seus filhos, Deus está trabalhando lá, crê na vitória do Senhor, amém? Eu agradeço a oportunidade, a palma que Deus te enxerga, amém? Deus te enxerga. Glória a Deus, que eu não me deixei do céu, santo e santo, eu subi, eu vou falar assim, vá agora para subir e orar, porque eu tenho um recado para entregar, glória a Deus, Deus é Deus, glória a Deus, Deus é o líder de mistério, para o dia de amanhã, para esse domingo, Deus está te entregando um grande livramento, para o adversário que ele parou, glória a Deus, a Deus é o líder de mistério, o livramento que Deus entrega, ele pinta no seu lar, o livramento que Deus entrega, grande é, Glória a Deus, glória a Deus, sempre e sempre e sempre, eu vou falar assim, a fé. Senhor Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por todo Deus, pelo teu amor, pelo teu amor, nos leve em paz para o nosso lar, Senhor da Glória, que possamos, ao Pai, continuar a te adorar, a louvar, a engredecer ao teu nome, Senhor da Glória, seja conosco na caminhada, na pernilha da jornada, nos fazendo mais do que vencedor, ao Pai, a cada dia, a cada momento, Senhor da Glória, Pai, o Senhor Pai, protege a nossa família, livre a nossa família, da bala perdida, do peramento, da macubaria, da inféria, da feitiçaria, Senhor da Glória, da enfermidade, deste vírus, de tanto outro vírus, ó Pai, protege a nossa família, Pai, confira a tua bênção, sobre cada vírgula, da nossa família, Pai, Senhor da Glória, seja conosco, Deus te desespera, na terra de mata, na terra de mata, ou na vida, papai amado, ativa a nossa família, e agradecendo o teu nome, por tudo o seu perfeito, e por tudo o que o seu irá fazer, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz do teu lar. A paz do Senhor Jesus, 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 a paz do Senhor Jesus,